Boa tarde, turma. Nós estamos passando aqui para desejar a vocês, médicos de São Paulo, um Feliz Natal. Meu nome é Lúcio Tadeu, eu CRM 41610, pertenço à Chapa 5 e, como vocês sabem, a Chapa 5 teve muita dificuldade para poder concorrer a essas eleições. Logicamente, nós estamos aí ainda no Judiciário, são coisas que demoram um pouquinho, mas grande, nós temos grande expectativa para o ano que vem em relação a tudo que nós estamos pedindo na anulação das eleições e, se Deus quiser, vamos vencer e vamos modificar o cremestre, na verdade, vamos trazer o cremestre ao que ele era. Para vocês terem uma ideia, até dia 8 de novembro, nós tivemos a bagatela de 272.733 sindicâncias abertas contra médicos de São Paulo. Então, isso nós vamos modificar. Então, nós estamos passando para desejar a vocês todos um Feliz Natal e que o Ano Novo seja efetivamente cheio, carregado de boas notícias para os médicos de São Paulo, para os médicos do Brasil e também deixar o nosso abraço e um Feliz Natal também para aqueles funcionários do Cremesp que nos apoiaram, para dizer para eles que nós estamos aí na luta e que, se tudo der certo, nós vamos voltar ao Cremesp e trazer o Cremesp ao que ele era. Muito obrigado a todos, que tenham toda uma passagem de ano também muito boa. Grande abraço!